Olá, me chamo Mariana, sou Supervedora de Atendimento e venho apresentar a Unidade Zona Norte da Maral Costa, em Macapá. A nossa nova unidade fica localizada na rua Dilson José Pinto Pereira, número 1101B, no bairro do São Lázaro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 17h e aos sábados, das 7h às 12h. Além disso, ressaltamos que para coletas de exames, os horários são de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 16h e aos sábados, das 7h às 10h30. O Amaral Costa está sempre à sua disposição, com atendimento humanizado, qualidade e rapidez na liberação dos resultados e estacionamento para a sua comodidade. São mais de 68 anos de tradição que o Amaral Costa tem o prazer de oferecer à população de Macapá, com essa estrutura moderna e confortável. Conte sempre com o Amaral Costa!